O seu peixe mudou de comportamento? Você tem notado que ele está mais quietinho, mais em cima ou mais embaixo no aquário? Não está se alimentando direito? Está sobrando ração? Hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Oi pessoal! A gente que tem aquário, claro, gosta de ficar observando nossos peixes o tempo inteiro. E às vezes a gente nota algumas mudanças de comportamento que deixa a gente intrigado. Às vezes a gente nota os peixes se agrupando ou um seguindo o outro. A gente fica com dúvida se é uma alteração reprodutiva, se eles estão brigando ou alguma coisa desse gênero. E às vezes a gente nota outros comportamentos que também a gente não sabe identificar, mas que podem ser importantes, porque podem estar indicando algum incômodo ou algo que está estressando os seus peixes. Uma coisa muito comum de acontecer agora no inverno é os peixes ficarem mais quietos e parados mais em cima do aquário, mais embaixo. Você vai começar a perceber que eles não estão se alimentando direito, que vai sobrar ração, que você continua dando a mesma quantidade de ração que você sempre ofereceu e agora está sobrando. Essa apatia que a gente começa a notar no inverno nos peixes está totalmente relacionada à temperatura. Como a gente já falou algumas vezes aqui no nosso canal, os peixes são animais que não controlam a temperatura corporal como a gente. Eles são pecilotérmicos, que a gente chama, que é quando eles não controlam. Ou seja, a temperatura que estiver no aquário vai ser a que o organismo inteiro dele está trabalhando. E a gente sabe que para algumas reações acontecerem no nosso corpo, a temperatura mínima tem que estar ajustada. Então, quando a gente acorda todos os dias e vê lá, hoje fez 10 graus em São Paulo, a gente continua tendo 36 graus de temperatura corpórea, que é a temperatura de um ser humano. Os peixes vão estar a 10 graus, que vai ser a temperatura que está no aquário. E algumas reações dele, como digestão e várias coisas que acontecem no organismo, vão ser prejudicadas. Por isso é fundamental que a gente use termostatos. Mas antes disso, a gente tem que fazer toda uma avaliação do nosso aquário, para saber se tudo está ok. Então, se a gente notar uma alteração de comportamento no nosso peixe, a gente tem que se perguntar. Eu estou fazendo a troca parcial do meu aquário? Como estão os parâmetros? O pH está bom? Eu estou trocando água? A qualidade de água está boa? Toda vez que a gente fala sobre qualidade de água, a gente tem que lembrar dos filtros, de usar um filtro bom, que tenha uma vazão adequada e fazer a manutenção dele, como a gente já falou aqui no canal. A gente também tem que falar sobre as trocas parciais. Então, se você está trocando água, se você está usando um anticloro, para a gente não intoxicar nossos peixes com cloro, que é bem ruim, também vai trazer problemas. Se você está usando um anticloro, ótimo. Então, já não é isso. Então, a gente vai eliminando os problemas. Outra coisa que a gente sempre fala é o uso de aceleradores biológicos. Então, meu aquário está equilibrado biologicamente? Não teve algum problema? Eu não desliguei? Eu fiquei sem energia e o meu filtro parou de funcionar? Será que eu tive um problema biológico? Uso o repositor e se não foi isso, está tudo bem. Uma vez que a gente vai eliminando todas essas coisas, a gente pode chegar no porquê nosso peixe teve essa alteração de comportamento. E a temperatura, como eu disse, é o primeiro e o que acontece muito no inverno. E quem está começando, às vezes, comprou o primeiro aquário, está lá cuidando, assistindo os vídeos e aprendendo, mas ainda não colocou um termostato. Muitas vezes, porque você mora em um lugar que não faz muito frio, você achou que não era necessário. Como a gente já falou várias vezes, os termostatos são necessários mesmo no calor, porque o importante é que não varie a temperatura. Mas, de fato, a gente percebe nos peixes o problema com a temperatura no inverno. Eles realmente ficam muito apáticos. E acontece isso muito com os peixes betas. Todo mundo que tem beta em casa, principalmente quem tem eles em um aquário menor, quanto menor o volume de água, mais a gente vai sofrer com as variações de temperatura. Então, se a gente tem lá um lago de 50 mil litros, a gente vai ter problema no inverno, vai, mas criam-se gradientes de temperatura dentro do lago e os peixes conseguem tolerar. Por isso que muitas pessoas falam, mas na natureza também fica frio. Sim, na natureza também fica frio, mas a gente tem um volume de água grande e os peixes vão se adaptando a essas faixas de temperatura. Num aquário dentro da nossa casa, que às vezes está num lugar super frio na nossa casa, vai baixar muito a temperatura. Isso vai atrapalhar totalmente no metabolismo, vai fazer o peixe ficar apático. E as primeiras mudanças que a gente vai observar são essas mudanças de comportamento. Ele ficar um pouco mais quieto, ficar sempre no mesmo canto, ficar em cima ou embaixo na coluna d'água, né? Não vai ficar mais nadando como ele ficava normalmente. E ele vai deixar de se alimentar. A gente perceber se o peixe parou de se alimentar, é muito importante porque tem dois motivos que fazem isso acontecer. Mais de dois, né? Tem a questão da qualidade de água e tal, mas a temperatura faz eles comerem menos. E também a gente tem que reparar se ele não ficou conchipado, por exemplo. Às vezes, na verdade, ele não parou de comer, mas ele parou de conseguir fazer cocô. E aí a gente não consegue perceber isso e acha que ele parou de comer. Esse problema de constipação está associado à ração, que é um outro tema que a gente já falou aqui no canal, que é, às vezes a gente usa uma ração de qualidade não tão boa, ou uma ração que está muito velha, aquilo vai constipando o peixe e ele para de fazer cocô e para de comer. Então, é muito importante que a gente observe bem. E toda vez que a gente notar uma alteração de comportamento, a gente teste todos esses pontos. Qualidade de água, pH, temperatura, ração e tudo mais, para a gente não deixar o nosso peixe ficar doente. Porque, normalmente, primeiro vai acontecer essa alteração de comportamento e depois as doenças oportunistas vão atacá-los e a gente vai acabar vendo. E, às vezes, é tarde demais. A gente já não consegue mais fazer nada para reverter o processo da doença. Então, se você notou alguma alteração de comportamento no seu peixe, pensa nisso. Primeiro, cheque a qualidade de água, filtro, funcionamento, oxigenação. Cheque se você está fazendo as trocas parciais, se você está usando um anticloro, se você está com uma biologia legal, se está usando repositores, se está lavando o filtro direitinho, como a gente explicou, com água do aquário, para não perder biologia. Depois a gente vai ver a ração, ver se está tudo certo, se a ração está boa, se o peixe está conseguindo se alimentar. E nunca vamos nos esquecer dos termostatos, que são de uso fundamental no aquário e que, com certeza, ajudam muito a gente ter um peixe mais saudável em casa. Se você tiver mais dúvidas, se você quiser saber mais sobre esses produtos que eu mostrei aqui, ou mais, se tiver mais dúvidas sobre essas alterações de comportamento, deixe aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Continua seguindo o nosso canal e até a próxima!